O céu de borboletas já coar Procuram as flores que nascem à beira-mar Fauna e flora nunca vão embora Deste paraíso aqui Desde o tamanho e até o meu lar Tantas as cores, tantos sabores Quero sempre mais A natureza é magia O mar do índio é minha ira A natureza é uma certeza Tudo na festa a fundo Nas nuvens passaram já a cantar Vem ver a primavera a chegar Surprisos de soros de alegria de paz E pelas ruas do fluxo de chá É normal Todas as coisas, tantos sabores Quero sempre mais A natureza é magia O mar do índio é minha ira O mar do índio é minha ira Todas as coisas, tantos sabores Estou na festa a fundo O mar do índio é minha ira A minha casa é um jardim Sem fim Eu quero ficar a vida inteira O mar do índio é minha ira A natureza é magia O mar do índio é minha ira O mar do índio é minha ira A natureza é magia A natureza é magia O mar do índio é minha ira A naturaleza é minha ira A natureza é minha ira Todas as coisas, tantos sabores A CIDADE NO BRASIL